Bom dia, boa tarde, boa noite minha gente, está começando mais um episódio de F1 a Todo Vapor que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 209 do nosso podcast F1 a Todo Vapor e hoje nós vamos falar do que esperar do GP do Qatar de 2023. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Pela segunda vez na história da Fórmula 1 teremos o GP do Qatar, nessa temporada será a 18ª etapa e neste ano nós teremos aí no GP do Qatar também a presença da Corrida Sprint. A gente sabe que a FIA e a Fórmula 1 estão fechando contratos cada vez mais rentáveis com países do Oriente Médio geralmente esses países investem muito dinheiro, então isso chama muito a atenção da Liberty e também da Fórmula 1. Nós sabemos, por exemplo, que a Abu Dhabi paga uma cota extra para ser a corrida que decide a temporada já vem anos então dinheiro não é um problema para esses países e a Fórmula 1 é movida muito pelo aspecto financeiro então cada vez mais nós vamos ter aí países do Oriente Médio sediando a Fórmula 1 e desta vez no Qatar é um circuito de Lozaio. É um circuito de alta velocidade com várias curvas, algumas curvas de baixa, outras curvas de alta além de uma grande reta. É um circuito que pode vir a favorecer muito mais a potência do motor do que propriamente só o pacote aerodinâmico do carro. O circuito de Lozaio é um circuito, na Fórmula 1 ele é recente, mas é um circuito que já teve a sua estreia em 2004 recebendo a MotoGP e vem realizar todos os anos a MotoGP nesse circuito. Então já é um circuito um pouco antigo, embora para a Fórmula 1 será apenas a sua segunda corrida. E uma curiosidade é que o circuito é totalmente iluminado favorecendo inclusive corridas noturnas. E neste ano, nessa segunda corrida, será noturna a corrida da Fórmula 1. Na primeira edição foi do entardecer para a noite, nessa edição dessa temporada será bem mais para a noite. A corrida mudou um pouquinho o horário em relação à última corrida. A última corrida no Qatar foi às 11 horas, se eu não me engano, e este ano será às 2 horas. Então tem essa variação de 3 horas aí. Então teremos corrida noturna no Qatar, que não é problema para o circuito nem para o país. Porque é um circuito completamente iluminado aí e dá um show, é um espetáculo à parte. A primeira corrida já mostrou isso. É um show de luzes e um show que eles fazem aí para a realização desse evento. E olha, teremos aí o GP do Qatar por muito tempo. Porque a Fórmula 1 firmou um contrato aí de 10 anos com o GP do Qatar. Então nós teremos aí por bastante tempo essa corrida. Vamos falar então do circuito. É o Circuito Internacional de Lusail. É a extensão de 5.419 metros. Teve alteração em relação ao traçado de 2021, que foi a primeira corrida no Qatar. Então é um traçado novo, 5.419 metros. Nós tivemos uma pequena alteração. Serão 57 voltas, perfazendo uma distância total de 308,611 quilômetros. É um circuito que possui 16 curvas e apenas um ponto de DRS. Na questão de volta mais rápida, no site oficial da Fórmula 1 está 100 voltas mais rápidas. Porque houve essa alteração aí do circuito. Uma pequena alteração, mas houve. A primeira corrida do Qatar foi em 2021. Nós tivemos a pole do Hamilton e a vitória do Hamilton. Colocou aí o Hamilton ainda mais naquela briga do campeonato com o Max Verstappen. Em 2021 foi uma das melhores temporadas de todos os tempos. E essa vitória no Qatar colocou o Hamilton aí muito próximo da liderança do Max Verstappen. Que depois nós vimos que em Abu Dhabi eles foram empatados em pontuação. Então essa foi uma vitória muito importante na carreira do Lewis Hamilton para alcançar aí a pontuação do Max Verstappen para aquela disputa sensacional em Abu Dhabi, polêmica, mas sensacional, da temporada de 2021. Que foi uma das melhores temporadas de todos os tempos. Em 2022 não tivemos o GP do Qatar. E agora, o que esperar para 2023? Obviamente a Red Bull é a ampla favorita com o Max Verstappen principalmente. Sérgio Pérez não vem desenvolvendo um bom papel como piloto. No entanto, ele está a bordo de uma Red Bull. Então também acaba sendo favorito juntamente com o Max Verstappen. Embora o Max Verstappen esteja há anos luz à frente do Sérgio Pérez. Então a Red Bull é a grande favorita pelo carro e também por ter o melhor piloto do grid atualmente, que é o Max Verstappen. E agora correndo por fora aí como segunda força. Não adianta a gente não apostar na McLaren. Eu acredito que a McLaren venha forte aí para o GP do Qatar. Então eu acredito muito na McLaren. Mas não descarto a Ferrari pelas características do circuito. Por ser um circuito rápido, essa reta longa e essa curva de baixo aí que favorece muito a Ferrari. Eu acho que a Ferrari vai ter um bom desempenho. E então fico entre a McLaren e a Ferrari, mas com um leve favoritismo para a McLaren ainda. E a Mercedes aí correndo como quarta força, na minha opinião. Deixa eu atualizar algumas notícias aí para vocês. Nesse período entre o último GP e agora o GP do Qatar. A Andrete teve a aprovação da FIA para ingresso na Fórmula 1 aí a partir de 2025, 2026. É a única, de acordo com a FIA, a única equipe que atendeu todos os requisitos. E foi aprovada então para ser a décima primeira equipe na Fórmula 1. No entanto, agora a equipe passa aí pela negociação com a própria Fórmula 1, os direitos da Fórmula 1, pagamento da taxa de ingresso e também ver como vai ficar a fatia do bolo agora. Sendo dividida para 11 equipes e não para 10 equipes. Então, ou seja, ela tem a aprovação da FIA, mas ainda precisa de negociação aí com a parte da Fórmula 1. Também nós tivemos aí uma notícia ruim, que foi a morte do Birte Clemente, aos 85 anos. Um dos maiores conhecedores aí da pista de Interlagos. Primeiro piloto brasileiro a receber salários, a viver do automobilismo. Simplesmente, ele tem o aspecto aí de ter sido professor de nomes como José Carlos Patti e os irmãos Emerson e o Simio Fittipaldi. O Emerson Fittipaldi, inclusive, deu uma declaração muito bonita falando que se ele é o Emerson Fittipaldi, é porque teve aí os ensinamentos do Birte Clemente. Ou seja, é um ícone, uma lenda do automobilismo brasileiro que nos deixou aí aos 85 anos dessa semana. Vamos falar então de previsão do tempo aí para o GP do Catar. Muito quente lá nesse final de semana. Sexta, o tempo nublado, mínima de 30 e máxima de 39 graus. Sábado, também nublado, mas mínima de 28 graus, máxima de 40 graus. E no domingo, sol durante o dia, tempo limpo à noite, mínima de 28 graus, máxima de 40 graus. Então vai estar muito quente aí no Catar nesse final de semana. Isso já é de se esperar, né? Compostos de pneus da Pireg para esse final de semana. Vai com a dama mais dura dos compostos de pneus. C1, C2 e C3. Eu acredito que pelas características da pista vai ser GP para uma parada. Como fez, por exemplo, o Fernando Alonso, que ele pódio no primeiro GP do Catar aí, né? Em 2021. Então acredito que será apenas uma parada por estar indo aí com a dama mais dura de pneus e pelo aspecto do traçado. Além também de ser corrida noturna, né? Programação do final de semana. Como eu disse, é um final de semana de corrida sprint. Então é um final de semana completamente diferente aí na Fórmula 1. Nós temos o TL1, ou seja, o treino livre 1, na sexta-feira, às 10h30 da manhã, com transmissão da Bande Esportes. Aí depois, na sexta-feira, às 14h, ou seja, 2h da tarde, nós temos o Qualify da corrida de domingo. Ou seja, o treino classificatório para a corrida principal de domingo, às 2h da tarde, na sexta, com transmissão da Bande Esportes. Já no sábado, é a programação própria da Sprint. Então no sábado nós teremos às 10h da manhã o Qualify para a corrida sprint, ou seja, o treino classificatório que determina o grid apenas na corrida sprint, às 10h da manhã no sábado, com transmissão da Bande Esportes. E a corrida sprint no sábado também, às 12h30 da tarde, né? 14h30, com transmissão da Bande. E a corrida principal, no domingo, às 2h da tarde, com transmissão da Bande. Lembrando que a corrida principal será o grid do Qualify da sexta-feira, conforme eu já mencionei. Então, no final de semana, recheado de atração para a Fórmula 1, vale a pena assistir toda a programação do final de semana do GP do Catar, por conta da corrida sprint, obviamente. Por fim, meus palpites para esse final de semana. Acredito aí numa pole position do Max Verstappen, vitória do Max Verstappen. Segundo lugar, eu vou de Oscar Piastre. E terceiro lugar, Lando Norris. E volta mais rápida, Max Verstappen. Mas digam vocês aí na caixa de comentários quais os palpites de vocês para esse final de semana. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje do que esperar do GP do Catar de 2023. Espero que tenham gostado. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo. Isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus!